Música Ideias só valem a pena quando são compartilhadas. É verdade. Você vai me ajudar em uma pequena experiência. Tá bom. Não faça eu sumir, por favor. Fica tranquila. Eu vou sumir com o seu microfone. Ai, ai, ai. Estende assim as suas mãos. As suas mãos. Não precisa ficar com medo. Tô tensa. Mostra lá pra câmera. Todo mundo consegue ver as mãos da Didi? Fala em sim. Sim. Didi, vira as mãos pra baixo. Isso. Me fala uma coisa. Que mão que você escreve? Direita. Direita. Baixa ela. Essa daqui fecha. Eu não vou tocar nela. Tá. Eu vou fazer um X aqui na minha mão. Um X de TEDx. Vocês conseguem ver no telão? Conseguem ver aqui? Isso. Prestem atenção nesse X. Sim. Ele pode representar várias coisas. Um conhecimento, um aprendizado, uma ideia. Uma ideia que merece ser compartilhada. Ah, não. Abre a mão. 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 Vê se sai. Não sai porque quando a gente aprende alguma coisa, isso marca a gente. Não sai mais. Não sai mais. Saúde, palmas. Saúde, senhores e senhores. Obrigada. Obrigada. Você continua. Eu vou continuar. Devolvo o seu microfone. Você some com ele. Agora todos vocês façam assim com as mãos. Façam assim. Fechem as mãos. Abra as mãos. Dentro da mão de vocês tem um pequeno X. Eu tô brincando, não sou tão bom. Mas vocês vão sair daqui hoje, todos vocês. Sem sombra de dúvida. Todos vocês vão sair marcados por várias novas ideias. E eu quero compartilhar uma ideia com vocês. Eu trouxe um baralho. É um baralho normal. Tanto que eu vou dar ele de presente pra alguém. E a ideia é essa. Vamos pensar que esse baralho aqui representa uma sociedade. Uma sociedade com várias cartas. Tá? Várias ideias. Vamos falar assim que cada ideia tá num canto. E elas estão bem distintas. Preciso de uma pessoa. Você. Você. Você mesmo. É, você. Não, não, não. Pode ficar aí. Eu vou passar as cartas assim. Você fala pra eu parar. Onde você quiser. Vai. É antes de terminar. Vai. Aqui. Ok. Eu não vou olhar pro monitor. Eu quero que você veja essa carta. Ela é a sua ideia. A sua ideia. A sua carta. Beleza? Lembra bem dela. Que a ideia é essa. Se vocês olharem aqui na lateral desse maço de cartas. Tem alguns símbolos aqui. Eles não fazem muito sentido. Mas se eu pegar essas ideias. Entrelaçá-las assim. Unindo as ideias. Você vai ver que elas vão começando a fazer sentido. Olha bem. Talvez o pessoal do fundo não tá vendo direito. Calma aí. Vamos baralhar de novo. Se eu entrelaçar essas ideias. Elas começam a dialogar. Elas começam a conversar entre si. E vão ganhando cada vez mais sentido. E se vocês olharem bem de perto. Olhem no telão. Sim. Ó. Entrelaçando as ideias. Elas se adialogam. E pronto. Mas lembrem que cada ideia tava num canto. Cada ideia tava num canto. Agora. Elas se unem. E se vocês forem ver as cartas. Elas estão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Valete. Dama. Rei. As. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Valete. Dama. Rei. Todas as cartas ficam em ordem. Mas você tinha uma ideia. Fala pela primeira vez. Qual que é a sua ideia? Qual que era a carta? Cinco de coração. Cinco de coração é o cinco de copas. Olhem bem devagar. Olha lá. Presente pra você. Pode pegar. Presente. O conhecimento só tem sentido quando ele é compartilhado. Se falta carta no baralho, as coisas não funcionam. As ideias, elas se somam, elas se entrelaçam, elas se espalham. E por isso que hoje é um dia mágico, um dia de compartilhar ideias. Muito obrigado. Supercio. E aí E aí Carissa, Tchau.